Dia 3, debate Rede TV Folha. Os candidatos à Prefeitura de São Paulo vão discutir os problemas da cidade e apresentar suas ideias e projetos. Carlos Gianazzi, Celso Russomano, Fernando Haddad, Gabriel Chalita, José Serra, Levi Fidelix, Paulinho da Força e Soninha. Debate Rede TV Folha, mediação Kennedy Alencar. Dia 3, ao vivo, a partir das 10h30 da noite.